olá pessoal bom dia vamos começar aqui a segunda lei né eu vou fazer a aula aqui para o dia o dia 17 de novembro tá é terça-feira então a gente começa aqui a segunda lei deu né Ainda estou um pouco atrasado aí né já era para ter começado no dia 12 de novembro tá mas vamos lá então Então eu fiz aqui o baseado aqui no Moran Shapiro né eu fiz um resumo da segunda lei o que acontece então a primeira lei da termodinâmica né ela estuda a quantidade de energia e as transformações de energia de uma forma para outra né sem levar em conta a qualidade né ou seja a eficiência do meu do meu processo termodinâmico né e também não fazendo restrições a direção então do processo né se por exemplo a energia vai do corpo mais quente para o mais frio como é como a gente já sabe do nosso cotidiano né então se eu colocar ali um copo quente né em cima de uma mesa com o passar do tempo vai ver a transferência de energia né do copo quente né com líquido quente para o meio ambiente né isso é natural a primeira lei ela não ela não diz isso ela fala que também porém o cumprimento apenas da primeira lei não garante que o processo pode ocorrer então essa inadequação da primeira lei da termodinâmica que não identifica se um processo pode não correr resolvido com a introdução da segunda lei então é na segunda lei que ela identifica a direção certa do processo né ou seja do quente para o do fluido que tá quente né ele vai transferir para o fluido né que tá a baixa temperatura né e também ela afirma que energia tem qualidade bem como quantidade então essa qualidade quantidade aqui né vai ser o quanto que eu vou produzir e de energia né ou seja está relacionado com uma certa eficiência né e essa eficiência a gente está a gente conecta ela aqui com a qualidade que a energia útil em si que você vai obter daquele daquele equipamento né a gente vai explicar para frente ou seja então lá na turbina vapor né eu tenho a energia do do vapor né que tá no estado de vapor superaquecido então essa energia né o vapor vai ser expandido dentro da turbina ou seja a sua temperatura pressão cai e essa energia vai se transformar energia mecânica que vai tocar um eixo da turbina que vai estar copado um gerador que vai gerar energia elétrica mas existe uma eficiência não é toda essa energia que se vai transformar em trabalho mecânico né então aqui a segunda lei lei vai nos dizer que existe essa qualidade ou eficiência vamos assim do meu é do meu processo termodinâmico processo espontâneo então imagina que por exemplo casos mais simples né essa sessão visa motivar a para necessidade e a utilidade da segunda lei né então vamos identificar aqui a direção de processo espontâneos em três situações essas aqui a b e c então eu tenho aqui né a transferência de calor espontâneo de um corpo mais quente para o mais frio nem como eu falei lá do caso do num num copo com fluido quente no caso café né e esse corpo aqui seria é a atmosfera guarda na atmosfera o ambiente né externo meu o meu copo com meu café quente né então vai ocorrer naturalmente né essa transferência de energia né e o equilíbrio aqui é por exemplo a atmosfera eu tenho um ar por exemplo a uma atmosfera uma pressão p0 seria a pressão evidentemente atmosférica né e tem aqui um recipiente que tá com uma temperatura né um fluido que tá comprimido é que tem uma pressão desculpa maior que a pressão atmosférica né a medida que eu abro esse recipiente né fechado né vai acontecer a vazão do ar né e o ar que tá no interior do recipiente vai entrar em equilíbrio é com ar externo então ambos vão ter a mesma pressão o segundo o terceiro caso aqui de expansão espontânea espontânea do ar é que ele tá falando esse caso né aqui o terceiro caso é a queda de um um corpo de massa de um nível superior para o nível inferior né então vou transformar aqui a minha energia do meu bloco aqui com massa em energia potencial né e vai haver a conservação da energia como a gente viu lá e vai se transformar em vai haver uma troca da energia potencial com energia cinética né então a tendência essa aqui né se eu soltar dá um peteleco aqui nessa linha né de um corpo cair bom então ele fala que os processos descritos na 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 figura nesses três casos aqui figura 5.1 caso a b e c né são aqueles que que se pode determinar a direção da energia sem maior problemas que eu sou processos simples é conhecidos assim do nosso cotidiano processos mais complexos essa direção não é tão simples então entra aí a segunda lei em que vai ser uma ferramenta indispensável para fornecer qual direção da energia os processos espontâneos acontecem até que o equilíbrio alcançado interna e externamente nesse processo é possível retirar trabalho antes dele alcançar equilíbrio então por exemplo aqui nesse caso se eu deixar aqui meu café esfriando né no meio ambiente né eu poderia utilizar essa energia dele né e um processo né então ao invés de permitir o corpo né da figura 5.1A que é o café quente se esfria espontaneamente sem produzir nenhum resultado útil né a energia poderia ser entregue pelo calor a um sistema de potência então poderia ser o caso aqui da minha turbina né esse calor poderia estar sendo fornecido lá na minha turbina para gerar trabalho mecânico né vamos aqui ó a discussão feita anteriormente pode ser resumido da seguinte forma toda vez que existir desequilíbrio energético entre dois sistemas existe oportunidade de realizar trabalho útil que seria desperdiçado se fosse permitido aos sistemas alcançar equilíbrio de maneira incontrolada então reconhecendo a possibilidade desses processos montando de realizar trabalho nós podemos perguntar qual trabalho útil teórico máximo poderíamos obter né então a segunda lei ela vai possibilitar fazer esse cálculo né medir uma eficiência ideal que eles chamam de máxima tá e as outras eficiências seriam eficiências para ciclos e reversíveis né onde temos perdas diversos tipos de perda uma perda de atrito né por aí vai quais fatores que impediriam então seriam esses fatores né quais fatores que impediriam de obter o valor máximo né então poderia não ser aqui ó e esses fatores seriam as nossas e reversibilidades por exemplo como falei o atrito uma expansão do meu fluido fluido não resistida né tá então se eu tenho uma expansão bruta é um processo irreversível né eu tenho meu fluido confinado num recipiente fechado e ele tá separado por exemplo tem uma parte tá separado através de uma pela membrana ele se encontra no lado esquerdo por exemplo a pressão no outro lado o vácuo né quando eu retiro essa membrana e ocorre uma expansão não existida é um processo irreversível né a troca de calor com diferença finita de temperatura né é um processo também irreversível mistura de duas substâncias diferentes né ou seja eu não consigo voltar normalmente né é ao estado original reações químicas espontâneas também então se eu colocar dois dos substâncias né dependendo das mesmas ela vai entrar em reação né e não vai voltar mais ao seu estado original corrente elétrica passando através de uma resistência né então vou ter parte dessa energia sendo utilizada né para aquecer um fluido outra parte né é vai ser perdido para o meio externo por exemplo magnetização ou polarização com estereses né são outros tipos de perdas deformação inelástica então se eu tiver por exemplo é aplicando uma tração no meu por exemplo no certo material né ele ele chega até um ponto que ele ele consegue é ele se deforme ele consegue voltar seu estado original original a gente chama deformação plástico elástica né e depois disso eu já não consigo mais quando eu continuar aplicando a minha força ele não consegue mais voltar meu estado original então ele acaba acontecendo que ele fica deformado permanentemente é um processo é que caracteriza a presença de irreversibilidades tá eu tô voltando aqui então a segunda lei é a segunda lei forneceria os meios para se determinar o máximo teórico e avaliaria quantitativamente os fatores que impedem de obter o máximo valor né ela vai prever a direção do processo coisa que como a primeira lei não se importava né sobre isso né tá estabelece condições de equilíbrio né então é você vai verificar o que aconteceu após a aplicação né é das energias né do fornecimento das energias o que vai acontecer acontecer então vou ter trabalho produzido outro trabalho perdido a primeira lei ela não se importava a segunda lei sim determinar melhor desempenho teórico dos diversos dispositivos esse desempenho teórico né gente vai ver aquele calculado ele não necessariamente a gente vai ter um sistema é com uma eficiência de 100% né mas ele vai ser calculado em função das temperaturas absolutas independente ali do fluido né então eu vou medir a temperatura em escala kelvin e vou calcular essa eficiência máxima então ela vai ser uma referência para os meus cálculos de área então é o objetivo é sempre aproximar o rendimento real desse rendimento máximo né desenvolvido por esse dispositivo ciclos motores etc avaliar quantitativamente os fatores que não impede se obter o melhor nível de teórico desempenho né que foi aqui aquelas aqueles aquelas irreversibilidades que eu falei aqui né tá então vai permitir avaliar o que que tá aparecendo né o que que tá ocorrendo no meu sistema né que tá impedindo que tá reduzir fazer com que ele reduz a sua eficiência e por último aqui é desenvolve meios para avaliar propriedades tais como energia entalpia em termos de propriedades que são obtidas experimentalmente com maior rapidez tá então assim a a segunda lei ela vai complementar a primeira lei ao qual não se importa por esses é por esses fatores aqui discutidos aqui representados aqui o livro é isso aqui praticamente está escrito lá no livro do moro chapiro tá esse texto aqui eu não eu não passei para vocês mas aqui na no capítulo 5 do moro chapiro né ele cita exatamente né foi uma cópia aqui né do moro chapiro né então tá aqui ó tá aqui tá o texto depois vocês podem ler eu já passei esse texto para vocês então vamos aqui seguir aqui essa essa esse o livro né do é mecânico sai dois né lá segundo a lei nesse livro aparece lá no capítulo 5 né então como eu falei aqui eu coloquei destacado né a primeira lei ela estima o calor e trabalho entre o sistema vizinhança não mas não não se refere à direção do processo tá então é aqui que ele fala que a primeira lei da termodinâmica dá é uma uma ponta uma estimativa né contativamente da né do calor e da interação do calor e trabalho entre o sistema e as vizinhanças né se o sistema sofre nenhum processo termodinâmico com ciclo né a primeira lei não não indica se o processo ou ciclo é numa direção particular iria correr é por completo ou não né então é a segunda lei da termodinâmica como falei né que é o qual fornece essa resposta para essas questões das limitações da primeira lei né antes que nós formulamos é antes de formular a segunda lei é necessário claramente entender os meios dos termos quais como os termos como reservatório térmico fonte né onde gera-se a energia por exemplo é a minha caldeira seria o fornecedor seria minha fonte da turbina a vapor sim que seria o reservatório é onde vai absorver aquele calor que não foi aproveitado na turbina que não foi gerado trabalho né a gente traduz aqui como sumidouro né poderia ser um reservatório representado por exemplo um riacho um rio né ou mar onde seria é despejar perdido esse calor que não foi utilizado pelo meu processo né ciclos de potência tá o motor térmico refrigeradores e bombas de calor que são refrigeradores que ao invés ao invés de ter o objetivo de refrigerar como a geladeira né as bom as bombas de calor são refrigeradores que tem o objetivo assim de fornecer calor vai retirar calor de uma região de reservatório temperatura baixa né e vai fornecer calor uma região que eu queira por exemplo aquecer por exemplo em regiões frias né que eu quero aquecer um ambiente como um hotel um dormitório numa residência né onde as temperaturas são muito baixas né em torno de 0 graus celsius né então nós vamos utilizar um refrigerador mas que ele vai ter a função de aquecer o ambiente por isso que chama que bombas de calor mas é um refrigerador que tem o objetivo de gerar calor e não resfriar o ambiente né é reservatório térmico que que é isso reservatório térmico nem um sistema grande no qual uma quantidade finita de energia como calor pode ser adicionada ou da qual né o montante finito de energia como calor pode ser extraída sem alterar a sua temperatura então isso aqui por exemplo é seria por exemplo é a própria atmosfera é um exemplo de um reservatório térmico né tá então se você for tirar a energia do da atmosférica é ambiente né do próprio ambiente né você não vai modificar a temperatura dele assim como por exemplo é um riacho ou ao mar né se você é desprezar um pouco de energia é nesse no mar por exemplo seria o reservatório frio né você não vai alterar a sua temperatura né devido a sua grande massa então ele fala que o ambiente atmosférico exemplo de reservatório térmico né o ambiente constitui de um reservatório de calor grande né o maior maior mais grande possível operando sem nenhuma mudança de temperatura né é usado como é como é sumidouro tá que eu vou mostrar aqui para vocês onde é rejeitado o calor sim que é o sumidouro e algumas vezes como fonte de calor tá então no caso por exemplo né eu tenho meu vamos citar aqui o caso da turbina vapor é fornecido né vapor superquecido na turbina e parte desse calor é despejado para o meio ambiente né por exemplo né através ali da da saída da turbina e da carcaça da turbina também eu tenho perda de calor pela carcaça através ali da minha superfície de controle né e da saída do fluido que sai na fase bifásica né então fluido então esse 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 essa energia né ela pode ser descartada para o meio ambiente sem alterar a sua temperatura no caso por aí poder como falei poderia ser água do mar ou água de um riacho né a fonte né é um reservatório térmico né a temperatura mais alta né no qual energia na qual energia na forma de calor é recebido é por um ciclo de potência um motor térmico dentro do dia assim tá sim que como falei né é um reservatório tempo na temperatura inferior mais baixa é ao contrário do search né que a fonte inglês no qual a energia como calor é rejeitado para pelo um ciclo de potência né ou motor térmico né a gente vai sempre traduzir hit engine é como ciclo de potência que seria por exemplo a turbina a vapor que gera trabalho mecânico é o aqui tô falando provavelmente dele o hit engine né que é um sistema termodinâmico operando um ciclo no qual né a montante positiva líquido de calor adicionado e no colta é o montante de trabalho positivo líquido é obtido no caso então aqui um exemplo clássico é a turbina vapor tá poderia ser a turbina vapor por favor eu vou só tomar aqui uma água pessoal já volta voltando aqui então bom analisando aqui a essa figura 5.1 né tá eu pontuei aqui a seguintes observar fiz a seguintes observações né a figura 5.1 né mostra aí aqui um motor térmico operando entre dois reservatórios de calor né uma alta temperatura outra baixa então que acontece a gente representa aqui né a fonte né com um reservatório a temperatura mais alta né th né então aqui poderia ser o vapor é super aquecido que vem lá da caldeira né aqui eu represento né o sumidouro né o sinc que é o sumidouro né é o reservatório estaria na temperatura tc que tem um erro aqui né não é th e tc então ele poderia ser ou trocador de calor condensador que vai transformar esse esse fluido aqui na fase bifásica que sai da turbina vapor é porque aqui eu tenho ciclo de potência né gerando trabalho mecânico né tá e ou então eu poderia jogar né esse esse vapor úmido né o vapor bifásico né para um meio externo é o sumidouro seria por exemplo um riacho né o mar né eu não poderia ele não estaria percorrendo aqui um ciclo termodinâmico né se a gente for analisar assim então esse aqui seria meu reservatório a alta temperatura e o meu reservatório a baixa temperatura observe que o meu reservatório a alta temperatura né ele tem um valor de temperatura que a gente utiliza na escala absoluta em kelvin da mesma forma quanto o reservatório a baixa temperatura e e ao mesmo tempo a gente fala ele fornece uma energia em joule que h e perde uma energia em joule que ele né que h ou que l né l de lou o que se né poderia ser um que cc de couro de frio né e o trabalho é fornecido né por esse ciclo de potência né é a diferença de que h menos que ele tá a gente vai ver bem embaixo aqui é impossível eu ter somente o fornecimento de energia e a produção do trabalho sem ter né é a perda aqui do calor para o reservatório frio tá então nesse caso eu tô tendo trabalho e calor sendo fornecido ao meu sistema aqui o meu sistema aqui né que poderia ser por exemplo minha turbina vapor né e o trabalho sendo realizado pela minha turbina então o calor é positivo né conforme a conversão de sinais e o trabalho também é positivo e aí eu coloquei que a energia de calor que h é recebida da fonte de calor com th e aplicado ao motor né parte da energia rejeitada para o sumidouro né o sinc a tc tá e o calor de energia né que h menos que se é convertido em trabalho então eu falo aqui meu trabalho é que h menos que se tá e essa razão é vai me fornecer a eficiência do meu dispositivo w sobre que h tá então eu tenho que essa eficiência máxima que ele fala aqui né é o trabalho líquido né ou que eu tava o máximo trabalho que eu tô procurando eficiência máxima obtido pela o calor total fornecido né então eu tenho que é w sobre que h mas o w que h menos ql ou qc né aí resolvendo aqui né eu vou ter que é igual a 1 sobre q ql menos qh mas para ciclo ideal né eu vou ter que a relação de calores ela ela pode ser substituída pela relação de temperaturas absolutas né eu tenho que para um ciclo ideal né a relação do calor que é em joule pela temperatura absoluta né ela é igual a relação também de calor né para parte de temperatura alta sobre a temperatura alta então se eu passar o tl para lá e o qh para cá eu posso fazer sobre essa substituição quando eu faço isso eu estou calculando a eficiência máxima né do meu ciclo térmico tá meu ciclo de potência que é o hit engine tá que ele fala aqui considerando o ciclo ideal que é um ciclo que não é real que não existe então de acordo com essas temperaturas eu posso ter uma eficiência máxima por exemplo 80 80 por cento e não sem tá então esse 80 por cento é vai ser o objetivo do engenheiro não objetivo a gente se aproximar né é a eficiência real da minha máquina operando o ciclo real esse ciclo ideal que é calculado pela por essa expressão que para um ciclo de potência um hit engine que é é um menos tl sobre h aqui trabalhando com temperaturas absolutas em kelvin tá então aqui é refletir agora vamos falar a gente falou aqui do ciclo de o ciclo de potência que é o hit engine agora a gente vai falar das geladeiras entre aspas né que são os refrigeradores e as bombas de calor né então não vamos falar aqui né é seriam é se a gente inverter ele fala aqui né que é um ciclo ciclo de potência reversível então se a gente pegar o meu ciclo de potência que inverter os sentidos né do né do dos calores aqui das energias na forma de calor e do trabalho eu vou ter um ciclo de refrigeração né só que considerando que se ele for reversível né então ele vai ser seu meu ciclo de refrigeração e meu ciclo de bomba de calor né for é é reversível né eu vou ter então ele é igual meu ciclo ciclo de potência reversível né só que eu vou fazer ele no sentido contrário então refrigerador ou se o bomba de calor calor né é é um dispositivo que remove energia de calor de um corpo com temperatura um corpo ou reservatório na temperatura baixa e rejeita ele para um corpo de temperatura alta tá então no caso da geladeira então ele vai retirar a energia né de dentro da geladeira né que vai ser meu corpo ou reservatório abaixo de temperatura e rejeitar para o meio externo então aqui o corpo né é externo no caso de geladeiras né vou falar assim para facilitar o entendimento é o meio externo tá então eu vou mostrar aqui embaixo aqui ó então eu tenho aqui né a minha a minha geladeira deixa eu ver se ele fala aqui do frio isso então aquele tá tô exemplificando a minha geladeira tá então é eu tenho aqui a parte interna da geladeira né que o exemplo de ciclo de refrigeração né objetivo é produzir frio então eu quero né é retirar calor de dentro da geladeira então preciso no trabalho mecânico né que vem através da energia elétrica né então vou utilizar ali no caso um compressor que vai trabalhar trabalhar com o fluido refrigerante ele vai retirar energia do meu da minha geladeira né então eu tenho que ter ele menor que th e o th aqui né é só até para é o b é atmosfera como ele próprio colocou aqui né então eu vou ter que o calor que h que vai ser rejeitado para a atmosfera onde th é temperatura ambiente tá ou seja quando esse calor rejeito for rejeitado para a atmosfera não vai alterar né a minha temperatura ambiente que seria meu reservatório quente né tá e o meu esse calor vai ser igual o ql que é o calor retirado lá de dentro da geladeira mais o trabalho que esse refrigerador precisa consumir para que esse processo aconteça tá ok então aqui no caso da geladeira vou ter ali o compressor e um fluido refrigerante trabalhando então vamos ver o que ele fala aqui ó é o dispositivo é chamado é chamado de refrigerador quando o objetivo é produzir frio ele remove calor né de um corpo frio corpo frio na baixa temperatura né abaixo da temperatura atmosférica tá e rejeita para o meio externo e tá aqui tá falando aqui o texto que tá falando dessa figura aqui que eu já falei né tá eu fui marcando aqui as as partes importantes por outro lado a bomba de calor é um dispositivo no qual está operando em um processo cíclico né no qual objetivo é manter a temperatura de um corpo quente de um corpo quente a temperatura maior que a temperatura ambiente então aqui eu tenho exemplo da bomba de calor que é um refrigerador mas o objetivo aqui né é produzir é aquecer o meio interno meio ambiente por exemplo um um hospital é uma casa em regiões do que regiões frias né nos estados unidos canadá e por aí vai então objetivo aqui no meu compressor é é fornecer calor esse calor que é foi rejeitado lá na geladeira ele vai ser utilizado para aquecer o meio ambiente que tá uma temperatura alta tá então no caso o tl aqui né é a minha temperatura ambiente então eu tô retirando energia do meu ambiente né o meu ambiente não vai alterar sua temperatura por isso que a gente chama de reservatório né não vai ver a definição lá que a gente viu lá atrás de reservatório térmico né é um sistema grande no qual uma quantidade finita de energia como calor pode ser adicionada ou do qual o montante finita de energia pode de calor pode ser extraída sem alterar sua temperatura então essa definição de reservatório térmico então essas esses ciclos de potência o ciclo de refrigeração bomba de calor vão sempre trabalhar entre dois reservatórios né na qual eles vão receber ou perder energia que é o que né mas as suas temperaturas não vão variar tá então aqui tava mostrando né então é da mesma forma o que h é igual que l mais o w então que h é energia que vai aquecer lá meio ambiente que eu quero aquecer tá um quarto ou é um dormitório hospitalar é uma região fria tá o que ele é o energia retirada do meio externo do meio ambiente lá lá fora e o trabalho da mesma forma que eu vou precisar consumir para que esse processo aconteça tá voltando aqui onde que eu tava aqui então repetindo aqui a bomba de calor é um dispositivo que o objetivo é manter a temperatura de um corpo alto uma temperatura mais alta que a temperatura ambiente né assim a bomba de calor opera entre a temperatura externa do ambiente e a temperatura acima né que o ambiente é mostrado na figura é 5.2 né como eu mostrei aqui ó tá então essa temperatura aqui do corpo quente é que é o reservatório é o dormitório que a gente quer aquecer o quarto lá do hotel é ele vai ter uma temperatura maior que a temperatura atmosférica e nem ele chão aqui de temperatura atmosférica o tl então olha a diferença no caso da geladeira vamos chamar assim de modo sem usar os termos né então na geladeira né a temperatura é onde vai ser rejeitado o calor na geladeira né é o meio ambiente né que vai estar na temperatura na temperatura TH então a medida que a geladeira está fornecendo rejeitando esse calor né ela não vai estar variando a temperatura da do meio externo do ambiente né então ela vai retirar calor lá da parte interna da geladeira né e essa temperatura da geladeira claro vai estar menor que a temperatura ambiente tá então essa diferença observe que o qh aqui é o mesmo qh é igual ql qh é igual ql mais w tá vendo deixa eu um pouco aqui para facilitar a visualização ó lá então o qh vai ser a soma do ql mais o trabalho é que vai ser aplicado ao meu compressor da mesma forma aqui para bomba de calor tá bom performance do ciclo de refrigeração da mesma forma né que eu apresentei aqui é o cálculo o cálculo da eficiência do meu ciclo de potência né que o hit engine né que eu calculei que a eficiência térmica máxima quando como sendo essa expressão que o menos tl sobre th eu vou fazer isso também para o ciclo de refrigeração ou bomba de calor tá então a performance do ciclo de refrigeração e da bomba bomba de calor é dado por essa expressão aqui tá que ele chama de copy tá e aqui são as as abreviações da iniciais do inglês né então matematicamente o coeficiente de performance né que vem daqui que vem o a nomenclatura copy né cop né para um refrigerador é dado por essa expressão aqui então eu voltei né eu fiz aqui o desenho é do ciclo de refrigeração tá lado esquerdo aqui né tá ok então vai ser relação do ql né que ele vai da energia que ele vai retirar lá da minha geladeira pelo trabalho que ele que é inserido para o compressor exercer essa esse processo para que esse processo seja possível tá por sua vez né é só isolado aqui é o w né eu vou ter que o w igual que que h menos ql então então eu tenho que que o meu trabalho para o ciclo de refrigeração é o que h menos ql tá então eu tirei dessa relação aqui ó ó tá então observe que aqui né é eu tenho olha a diferença né do ciclo de potência é o ciclo de potência né é o a para mim calcular a eficiência né eu tenho que na parte de baixo eu tenho que colocar a minha energia qh que vem do reservatório a alta temperatura né o que sai seria o w né então aqui né é o inverso é o que sai aqui é aqui é o ql né e não trabalho então é inverso lá né então aqui eu tenho w sobre qh e aqui eu tenho que l sobre wr tá então para um ciclo ideal eu vou substituir né eu posso trabalhar com relações de temperatura absolutas né então quando eu faço isso aqui eu transformo eu tô utilizando aquela relação lá em cima né deixa eu voltar ela lá no rebite essa relação quando eu tenho ciclo eu posso né depois eu vou pedir para vocês darem uma lida aí o Buran Shapiro tá que fala dessa relação deixa eu ver aqui que página que tá que para o ciclo ideal né eu vou poder trabalhar substituir a energia em Joule por ter pela temperatura pela energia em Joule que pela temperatura tensinha na escala absoluta tá tá aqui ó não mais para cá aqui tá então é bom então ele é essas essas seções ali atrás né estabelece limites superiores teóricos para o desempenho de ciclos de potência vigeração e bomba de calor que se comunicam termicamente com dois elevatórios né expressões para eficiência térmica teória máxima para ciclo de potência para ciclo de geração e coeficiente de desempenho teóricos máxima para ciclo de geração e bomba de calor são desenvolvidos aqui na sessão 5.9 utilizando-se a escala de temperatura Kelvin então ele fala que a razão entre as transferências de calor qc e qh ele é depende somente das temperaturas né quando eu tenho um ciclo tem um ciclo reversível né então ele fala que essa relação de calores né é para ciclo reversível que é um ciclo que não existe né um ciclo ideal né ela é ela é dada através de uma função psi né e essa função psi está relacionado com as suas temperaturas na escala absoluta tá então eu posso é ele fala aqui que ele fala assim que há escolhas alternativas para a função psi né para mim tirar essa função psi aqui né e obter aqui a equação 5.7 né ele fala assim que há escolhas alternativas para a função psi que conduz a esse fim né a escala Kelvin obtida fazendo-se uma escolha particularmente simples né ou seja psi é igual a tc sobre h tá então aqui na verdade qc sobre h é igual uma função psi só que essa função psi ela depende das temperaturas na escala Kelvin tanto do reservatório quente o reservatório frio né e ele adota né que essa função psi são os próprios valores de temperatura na escala Kelvin tá então assim vocês depois é bom dar uma lida né para gente depois discutir isso né nas aulas aí então para o ciclo ideal né eu faço essa substituição aqui ó ciclo ideal onde quando eu faço essa substituição aqui né eu vou obter a minha eficiência máxima do meu ciclo termodinâmico no caso aqui é um ciclo de potência tá então a gente estava calculando aqui aqui ó a performance do ciclo de refrigeração tá da mesma forma eu vou para o ciclo ideal eu vou trocar aqui ql pelo tl o qh pelo th né então aqui eu vou calcular a minha eficiência meu coeficiente de performance do ciclo de refrigeração para os é percorrendo ciclo ideal que é um ciclo que não existe né tá é para o para o para o coeficiente performance para bomba de calor é definido como a razão tá da transferência de calor máxima do corpo para o corpo quente né para o para o a montante do calor requerido para produzir o desejado efeito né então no caso de bomba de calor né eu tenho essa relação aqui que tá aqui aqui também a direita né então o trabalho é que minha bomba de calor precisa é necessita né mas o que ele é igual meu que h né então isolando o w aqui eu vou chegar aqui nessa expressão aqui tá calculando então eu vou usar um cop para bomba de calor né eu tenho que ao invés de usar o que a l no ciclo de no cop para refrigeração tá eu vou usar no né no cop para bomba de calor né o meu que tá tá porque o objetivo aqui aqui tá é produzir que h no ciclo depois no ciclo no ciclo no ciclo a bomba de calor tá no ciclo de refrigeração o cop é objetivo aqui é produzir ql tá por isso que eu fiz aqui então o objetivo é é produzir o o ql né tá quando esse ql fogo que o w r né significa que eu tô tendo uma máxima eficiência aqui né então objetivo é retirar calor aqui de dentro da geladeira né no ciclo de refrigeração por isso que eu uso aqui no para calcular o cop que o eficiente performance o ql na bomba de calor né o objetivo é produzir qh aqui ó então quanto quanto maior se esse qh se fosse possível ele ser igual ao trabalho que entra no compressor isso seria o ideal tá mas não é possível né devido às irreversibilidades né tá então no 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 eficiente performance para bomba de calor né eu uso qw e não ql tá da mesma forma eu vou substituir aqui o w né isola que o w que aqui h mesmo l tá e aqui é ele faz uma operação matemática aqui né é serve que ele 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 no numerador ele ele soma e subtrai ql né tá e ele faz um arranjo matemático aqui que ele vai chegar nessa expressão aqui ó ó 1 mais ql porque ele que h menos ql que vai e na verdade só que isso aqui a gente já calculou aqui em cima bom então o coeficiente de performance para o ciclo de bomba é um mais o coeficiente performance para o ciclo de refrigeração tá bom então é então sempre se eu tenho coeficiente e performance do ciclo de refrigeração por exemplo igual a 2 né se aquele meu sistema tiver operando como ciclo de bomba o meu cop da bomba de calor vai ser 1 mais 2 que é igual a 3 tá então tem essa condição aí que a gente passa agora saber né então se ele tá operando como ciclo de refrigeração e tem um cop igual a 2 se ele operar com o ciclo de bomba né o cop do ciclo de bomba vai ser 1 mais 2 que é igual a 3 tá vamos aqui falar dos enunciados da segunda lei tá então ele fala aqui ó então o cop da bomba de calor é é sempre maior que o cop de refrigeração por uma unidade né então se aqui se esse cop de refrigeração é 3 o cop da bomba é 1 mais 3 que é igual a 4 é uma observação vamos falar então os enunciados da segunda lei né existem diversos enunciados da segunda lei né fora desse nós vamos discutir dois clássicos enunciados clássicos conhecidos como o enunciado de kelvin planck tá e e do enunciado de clausius né deixa eu ver se eu tenho aqui o quem são eles né deixa eu ver se onde que tá aqui as minhas coisas e se eu acho que para falar quem que são esses esses cientistas né e agora no ano deixei aberto né agora não vou achar fácil e estava por aqui ó a gente já falou aqui da transferência espontânea né Aqui Então, esses anunciados Eles vieram a partir desses físicos Desses cientistas O Clausus Foi um físico e matemático alemão Responsável por formular as leis da termodinâmica Em 1850 e criar o termotropia Do outro anunciado Veio desses dois Kelvin e Planck O Kelvin É um físico e matemático Engenheiro irlandês Realizou estudos nas áreas de termodinâmica e eletromagnetismo E Planck Foi um físico alemão E um dos fundadores da teoria Conte Resolveu o Nobel da Física em 1918 Só para a gente Estuar aí E eles que O Kelvin e Planck Como falei aqui O Kelvin e Planck Estabeleceu um dos anunciados Da segunda lei Esses dois aqui O Kelvin e Planck E o outro aqui É o anunciado Do Clausus Então esse É um cientista Que foi um físico e matemático Que é o Clausus Rodolfo Julius Emanuel Clausus Estabeleceu o outro anunciado Da segunda lei Da termodinâmica Então vamos falar dela Bom Existem vários Como falei Enunciados Da segunda lei Deixa eu ver O de Kelvin e Planck Refere-se ao ciclo de potência E o anunciado De Clausus Refere a um ciclo De refrigeração Ou de bomba de calor Que seria Equivalente a um ciclo De potência Reversível Operando no modo Ao contrário E também Ou seja Reversível Então o anunciado De Kelvin Plante Que são aplicados A ciclos de potência Então imagina aqui Eu tenho Vamos pular O caso da turbina Vapor Então eu tenho Um grande reservatório Que vai me fornecer A energia Para esse ciclo Ele estaria Em uma temperatura TH E essa energia Fornecida Pelo meu ciclo Seria Completamente Transformada Em trabalho Ciclo Então ele fala Que isso é Impossível Então aqui Eu tenho o exemplo De um ciclo de potência Por exemplo Uma turbina a vapor E o anunciado De Kelvin Plante Que é um dos Anunciados Da segunda lei Da termodinâmica Ele fala assim Entre aspas Abre aspas É impossível Para qualquer sistema Operar Em um ciclo termodinâmico E fornecer Uma quantidade líquida De trabalho Que é isso daqui Para a sua vizinhança Enquanto recebe Energia Por transferência De calor De um único Reservatório térmico Então isso aqui É impossível Então o que acontece Eu tenho que ter O calor rejeitado Aqui Esse anunciado De Kelvin Plante Ele fala Isso aí Aqui Eu traduzi Aqui Coloquei Escrito Aqui Ele fala Que isso aqui É uma máquina Seria uma máquina De movimento Perpétuo De segundo tipo Então ele fala Que é uma máquina Hipotética Que não existe O dispositivo hipotético Que é o ciclo De hipotência O que opera De um ciclo Absorver a energia Como calor De um único Reservatório térmico E deliberando Um mudante de calor Então aquilo que eu te falei Isso seria Uma máquina De movimento Perpétuo De segundo tipo Ele dá a sigla PMMSQ Então seria Isso daqui Que é impossível Segundo o anunciado Kelvin Que é o implante Então não é possível Ele absorver Energia de um único Reservatório E produzir O equivalente Ao montante De trabalho Ele fala Aqui em cima Ele fala Então Essa 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 máquina De movimento Perpétuo Ele fala Que viola Ela viola A segunda lei Da termodinâmica Mas ele fala Que essa máquina Que eu estou mostrando Aqui em cima Ele fala Que ela não viola A primeira lei Da termodinâmica Porque a primeira lei Da termodinâmica Não coloca Nenhuma restrição Com uma fração Com uma fração De calor Então é um assunto É um assunto Assim um pouco Ao mesmo tempo Que ele parece ser Bem claro Trivial Mas ele Introduz assim Deixa a gente Um pouco assim Pensando Nossa Mas é isso Então é bom Como eu falei Na última aula Na aula do dia Do dia 12 Para a aula Do dia 12 de novembro Vocês darem uma lida No livro Do Morão Chapiro Antecipadamente Essa aula Que eu estou gravando Hoje Que é a aula Do dia 17 de novembro Então é bom Vocês darem uma lida Aqui no livro Do Morão Chapiro Tá Bom Então Repetindo aqui Ele fala Que essa máquina Aqui Seria uma máquina De movimento perpétuo Do segundo tipo Que é uma máquina Hipotética Para um ciclo de potência Que ela não existe Ou seja Ela opera no ciclo Só repetindo aqui Absorver energia Na forma de calor De um único reservatório E essa energia Liberando ela Como forma de calor Tá Então ele fala Que isso é impossível Tá ok Então ele fala Que essa máquina Viola a segunda lei Mas não viola A primeira lei Tá Porque a primeira lei Ela não Não coloca Nenhuma restrição Né Dessa fração De calor Que é tirada Do reservatório maior E que pode ser Convertida em calor Tá Então se A gente falar Que O meu ciclo Tem eficiência De 100% Não vai violar A primeira lei Como falei Só a segunda Aqui Na letra B Então na letra A Ele falou Dessa máquina Que eu desenhei Aqui Que é uma máquina Não real Ela não é real É hipotética Né E essa máquina Ela viola O enunciado De Kelvin Plankton Né Então Essa máquina Aqui ele fala Que é impossível Ter essa máquina Aqui O enunciado De Kelvin Plankton Fala isso Aí na letra B Aqui Aqui das anotações Do Mechanical Science 2 Né Desse livro Ele fala assim Então aqui eu tenho Ciclo de potência Real Né Não é atual Né A tradução de Actual Né Aquele falso Cognacto Né Então se eu for lá No Google Translator Lá da vida Né O computador está lento Então se eu for traduzir Actual Né Vocês sabem Né É real Né Tá Não é de 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 atual Mesmo Actual Né É A tradução É real Né Tá Então Uma máquina Real Que existe Um ciclo de potência Real Que existe na realidade Não é hipotético Né Então É O enunciado Implica que Um ciclo de potência Tá E Tá Ele está se referindo aqui Esse texto A essa figura Aqui Tá É Mostrado É Um ciclo de potência Do Do tipo Mostrado nessa figura Aqui Tá Que eu estou passando o mouse Na 5.3 No qual recebe Calor QH De um De um De um Reservatório A alta Temperatura Né Em TH E converte Ele completamente Em calor É impossível Tá Então A única alternativa É que Deve ter pelo menos Uma outra É Um outro reservatório A temperatura TL Temperatura baixa Para o qual É O calor QL Deve ser ajeitado Pelo Pelo ciclo de potência Porque A segunda lei Da termodinâmica Expressa Que O fato Que O ciclo Deve rejeitar Calor Para o reservatório De baixa Temperatura Enquanto Extraindo O calor Do reservatório De alta Temperatura Isso Também Implica Que Dois Reservatórios São Essencialmente Mínimos Mínimos Essenciais Para Que eu Tenha O funcionamento De um ciclo De potência Então de acordo Nós obtemos Uma apresentação Esquemática De um ciclo De potência Como mostrado Na figura 5.1 Todos Os ciclos De potência Devem Estar conforme A essa apresentação Então ele Está mostrando Ele volta Lá na figura 5.1 Então eu tenho Que ter Essa configuração Aqui Um reservatório Temperatura Alto Reservatório Temperatura Baixa O calor Sendo extraído E o calor Sendo rejeitado Que ele fala Então isso aqui Não vai rejeitar O enunciado Lá da segunda lei Que é o Enunciado Aqui do Kelvin Plunk Isso que ele fala Então assim São coisas Parecem Óbvias Mas É assim Que ele vai Introduzindo Os conceitos Da segunda lei Tá Então aqui Ele fala Que É O ciclo De potência Real Tá Então mas ele Fala que Isso aqui É impossível Então É assim Talvez Ele 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 fala Que Eu tenho Que o meu ciclo Tá recebendo calor Do reservatório A alta temperatura E convertendo Completamente Em trabalho Impossível E ele fala Que aqui É um ciclo De potência Real É isso que ele Tá Falando Aqui É isso que eu Entendi Então ele Fala Que isso aqui É impossível Então O anunciado De Kelvin Klap Kelvin Plankton Fala Que é impossível Isso aqui Então o que Tá desenhado Aqui É o que Tá aqui Tá ok Agora a gente Vai É E ele Fala aqui Embaixo Que tem que ter Aqui um reservatório Na temperatura Baixa E um calor Sendo Rejeitado Que é ele Aqui Aí ele Mostra A figura 5.1 Lá atrás Bom Vamos aqui Falar do Anunciado De Klausos Tá Da segunda lei Então O anunciado De Klausos Ele vai ser Aplicado A ciclo De refrigeração E bombos De calor Tá E como Eu falei Aqui atrás O anunciado De Kelvin Plankton Ele Ele É aplicado A ciclo De potência Um ciclo Que está Fornecendo Trabalho A partir De um reservatório A alta temperatura Que é o caso Por exemplo A turbina A vapor E o anunciado De Klausos Ele está Aplicado A refrigeradores Ciclo De refrigeração E bombas De calor Então Aqui Eu tenho Tá Um anunciado Aqui Eu tenho Uma configuração Aqui De um Ou de um Refrigerador Que ele chama Aqui de R Tá Ou Uma bomba Uma bomba De calor Que ele chama De peak De pato Tá Então Se eu tiver Aqui está misturado Os dois ciclos De refrigeração Ou bomba De calor Ele fala Que Pode acontecer Esse tipo De configuração Que eu vou Explicar Então Ele vai Retirar Se for Um ciclo De refrigeração Eu vou ter Que a temperatura TL É menor Que TH E TH Seria a temperatura Ambiente Então Só que ele fala Que aqui Não teria trabalho Então Ficou um pouco Não ficou muito claro Porque ele bota Uma seta Aqui para a esquerda Mas essa seta Está indicando Que isso aqui É meu volume De controle É meu sistema Termodinâmico E ele pode ser Uma hora Ou é um ciclo De refrigeração Outra hora É uma bomba De calor Essa seta Aqui pode confundir Um pouco Induzindo a gente Achar que aqui Está entrando Um trabalho Mas não é Até coloquei Aqui sem trabalho Então Ele está querendo Dizer aqui Que O Enunciado de Claus Vai dizer que É impossível Que aconteça Isso aqui Sem ter um trabalho É isso Então Se for Ciclo de refrigeração O objetivo É Retirar Calor Do corpo A baixa temperatura Então se for Um ciclo de refrigeração O meu corpo Aqui vai estar Uma temperatura TL Que vai estar Abaixo da temperatura Ambiente E a temperatura Ambiente Vai estar Aqui em cima Sendo representado Seria o meu corpo Quente Se esse ciclo Aqui Sem ter Um trabalho Entrando aqui Vai violar O anunciado De Clausus E o objetivo É produzir Calor Se eu tenho Então um ciclo Uma bomba De calor Meu TH Vai ser maior Que o meu TL O meu TL Quando isso aqui For meu ciclo De bomba De calor Meu TL Vai ser Minha temperatura Atmosférica Então ele misturou Aqui Os dois ciclos Tanto de refrigeração Como bomba De calor Só que não tem Esse trabalho Aqui Essa seta Aqui Está indicando Que isso aqui Está querendo indicar Esse texto Ao meu sistema Termodinâmico Então Ele está querendo dizer Que isso aqui Vai acontecer Sem ter um trabalho Entrando aqui No meu sistema Termodinâmico Isso é impossível Então isso aqui Essa configuração Sem o trabalho É impossível E viola O anunciado De Clausus Então o anunciado De Clausus Ele fala Que é assim Antes de ler A explicação dele Ele fala É impossível Para qualquer sistema Operar de tal maneira Que o único resultado Seja a transferência De energia Sob a forma de calor De um corpo mais frio Para um corpo mais quente Então é o único resultado Então vai ter Essa transferência De energia Na forma de calor De um corpo mais frio Para um corpo mais quente Sem trabalho Então aqui Por exemplo Eu coloquei aqui Por exemplo Dois reservatórios Eu tenho uma barra De metal E ele fala Que isso aqui Deveria correr De uma maneira Natural Transferência De energia Na forma de calor Do corpo mais frio Para o mais quente Sem ter um trabalho Aqui Mecânico Seria Sem ter um compressor Aqui Então isso aqui É impossível Vai acontecer o contrário A transferência De calor Do corpo Na temperatura Mais alta Até O corpo mais Na temperatura Mais baixa Até atingir o equilíbrio Então vai ter Condução de calor Através da minha barra De metal Então vamos ver O que ele vai falar Aqui O calor não pode Escoar De si mesmo De um corpo Baixo de temperatura Para um corpo A alta temperatura Sem a ajuda De uma força Um agente externo Por exemplo Sem a despesa De um trabalho Mecânico Tá Aqui ele fala O seguinte Que Esse PMM2 Que é isto aqui PM2 Que é isso aqui Que é uma máquina De movimento perpétuo De segundo tipo Ele chama assim O dispositivo Ou ciclo De potência Reversível Isso é um refrigerador Quer dizer Um ciclo de potência Reversível Pode ser um refrigerador Uma bomba de calor O qual viola A unicidade de cláusula Porque Nenhum trabalho É fornecido Como eu falei aqui Então tal dispositivo É chamado De movimento Máquina de movimento Perpétuo De segundo tipo Quando eu tenho Uma situação dessa Sem trabalho Eu tenho Essa máquina É chamada Máquina de movimento Perpétuo De segundo tipo Ou segunda espécie Na letra B Aqui A gente ficou Um zero Aqui solto Perdido Máquina É ciclo de potência Reversível Ou que pode ser Chamado também De ciclo De refrigeração Ou bomba de calor Enunciado Implica aqui O refrigerador R Ou a bomba de calor P De um tipo Mostrado na figura 5.4 No qual recebe Calor Do corpo A baixa temperatura Calor Que é ele Do corpo A baixa temperatura E transfere Para o reservatório A alta temperatura É impossível A única alternativa Para que Isso possa Ser Somente É a entrada De um trabalho Uma entrada De trabalho Que não tem aqui Então ele fala De acordo Nós obtemos Uma representação Esquemática Do refrigerador E da bomba de calor Como mostrado Na figura 5.2A Deixa eu ver Onde está Isso aqui 5.2A Ele volta Lá atrás Então 5.2A É o que É o que É possível Então aqui Eu estou No ciclo De refrigeração Produzendo frio Então aqui Realmente Eu tenho um trabalho Então isso aqui É possível Que ele fala E depois Ele deve citar 5.2B Que é uma bomba De calor Como eu tenho Trabalho aqui Então isso aqui É possível Bom Vamos continuar Aqui É um assunto Tem que Dar uma lida Boa Porque as vezes Coisas Parecem ser claras As vezes pode Confundir a gente Vamos lá Equivalência Do De Kelvin Klepp Kelvin Plankt E Clausius Da segunda lei Da termodinâmica Os anunciados De Kelvin Plankt E Clausius Da segunda lei São Embora Aparecem ser Diferentes Um de outro Mas Esses dois Enunciados São virtualmente Equivalentes Em todos os aspectos Que ele fala Aqui A equivalência Dos anunciados De Kelvin Plankt E Clausius Pode ser provados E Se pode ser Mostrado Que A violação Do Anunciado De Kelvin Plankt Implica Na violação Do anunciado De Clausius E vice-versa Bom O que ele vai Falar aqui A violação Do anunciado De Kelvin Plankt Que é o anunciado Que se aplica Ao seco de potência Conduz A violação Do anunciado De Clausius Da segunda lei Então ele fala Assim Considere Um sistema Mostrado Aqui na figura 5.5 Nesse sistema Um ciclo De potência Tendo 100% De eficiência Está violando O anunciado De Kelvin Plankt E converte A energia De calor Aqui A QH De um simples Revatório Em equivalente De trabalho Então O trabalho É igual A QH Então isso está Violando O anunciado De Kelvin Plankt Então eu tenho Aqui meu ciclo De potência Como ele não está Rejeitando Calor Aqui para o reservatório De baixo De baixa Temperatura Então aqui Ele está Violando O anunciado De Kelvin Plankt Então aqui Eu tenho Ele fala Que é o meu Ciclo de potência Aqui O ciclo de potência Eu pego Energia Do reservatório A maior Temperatura E converto Em trabalho Então como ele não Rejeita calor Reservatório A baixa Temperatura Então ele está Violando O anunciado De Kelvin Plankt Então ele vai Mostrar aqui Que isso também Vai violar O anunciado De Clausus Que é aplicado Ciclo de refrigeração Em bomba de calor Então vamos continuar Lendo aqui Esse trabalho A saída desse trabalho Do calor Pode ser usado Como entrada Na bomba de calor Que é esse trabalho Que está sendo Entrado na bomba de calor Então eu tenho Dois ciclos Trabalhando em conjunto Um ciclo de potência E uma bomba de calor Aqui Que ele chama De P de pato Então o objetivo Aqui é Produzir Calor aqui No reservatório Nesse ambiente Aqui Seria um reservatório Um dormitório Um hotel Por aí Então Essa saída De trabalho Ele fala aqui Que é usada Para Como entrada Na bomba de calor Aqui também A bomba de calor Que é Um ciclo de potência Reversível No qual O W Mais o QL Tá O W Que eu tenho aqui O W Que é igual Aqui Eu tenho aqui O QH Estou um pouco Confuso aqui O W Mais o QL Tá É igual É igual O meu QH Vamos voltar aqui Que é mais fácil Entender Aqui Então eu tenho Que QH Deixa eu notar aqui QH Igual QL Mais W Tá Fica mais fácil Vou repetir Aqui Aqui Até aqui Deixa eu colocar Aqui Fica mais fácil Entender Isso No ciclo De refrigeração O ciclo De bomba Eu tenho Que meu QH É igual O QL Mais o W Mais o W Tá Então aqui Ele está Ele está Falando Que nesse item Aqui Ele está Falando Que quando eu Violo Quando eu tenho Dois ciclos Ele dá um exemplo De dois ciclos Trabalhando em conjunto O ciclo de potência O ciclo de E o Bomba de calor E quando o ciclo De potência Ele viola Ele vai violar O anunciado Que é o implante Porque ele não Despeja Que o O calor Rejeitado Para o reservatório De baixa temperatura Automaticamente Ele vai violar Também O O ciclo De bomba De calor Ou seja Vai violar O anunciado De clausos Então eu tenho Aqui Que o W Mais o QL Eu dar Mais o QL Para um ciclo De potência Desculpa Para um ciclo De refrigeração O bomba de calor É igual ao QH Mas ele tem Esse QH Aqui Que é esse daqui Ele vai ter um QL Também Aqui Que vai ser energia Que ele vai absorver Do reservatório A baixa temperatura Então se é Combinação Ele fala Que assim Se é a combinação Aqui é bomba De calor E o ciclo De potência Reversível É considerado Como sim Um sistema Único Tá Então eu tenho Que essa bomba De calor Tá E o ciclo De potência Ele fala Que é reversível Porque ele não rejeita Aqui É como se ele tivesse Uma eficiência De 100% Ele não rejeita Calor para o reservatório De baixa temperatura Né Como mostrado Nessa figura Aqui Na 5.5 Né Então Esse resultado É um dispositivo Que opera Em um ciclo Que não há Nenhum efeito Sobre a vizinhança Exceto A transferência De calor QL Tá Do reservatório De baixa temperatura Que é esse QL Aqui Né Para o reservatório De alta De alta Temperatura Assim violando Também O enunciado De clausos Né Consequentemente Né Uma violação Do enunciado De que é o implante Conduz Uma violação Do enunciado De clausos Né É um pouco confuso Né Porque ele fala o seguinte Como o ciclo de potência Aqui Ele não rejeita calor Ele viola O que é o implante Né Só que ele fala Que aqui Né Por exemplo Né O trabalho Mas no ciclo de bomba Né O trabalho Né Que ele recebe aqui Ó Que já é um trabalho Né Primeiro item Né Já é um trabalho Que já Que Que não é Aquele descontado Do QL Né Porque aqui é um ciclo ideal Que viola Que é o implante Né Então A bomba de calor Recebe Tá Um trabalho Que é igual Seria igual O QH Vocês entenderam Vocês entenderam Então É Esse trabalho Aqui Né Esse QH Aqui Né Ele fala Que Ele não é só Ele não é só W Mais QL Mas ele tem um outro QL Aqui ó Vindo aqui de baixo Tá E outra coisa também Que ele supõe Que Que esses dois sistemas Termodinâmico Eles estão dentro De um único De um único Sistema Termodinâmico Que está delimitado Pela fronteira do sistema Que eu coloquei aqui Tá Então Nesse caso Né É Esse calor Que vem aqui Para o ciclo de potência Que é o QH Entra aqui Na forma de trabalho 100% Né E ele volta Né Aqui Que ele chama Que esse 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 QH Que está aqui É o meu W Que está aqui Entendeu Porque O W é igual QH Que violou O Kelvin Plante Né Aqui Em vez de ele Colocar W Ele colocou QH Então Esse QH Aqui É esse daqui Que seria o W Então Esse QW Né Mais esse QL Que vem do reservatório baixo Né Né Vai ser igual Ao meu W Aqui Né Então O que acontece É Ele Inclusive Ele vai ser fornecido Para o próprio Cigo de potência Né Dentro do Não Fora do sistema Termodinâmico Ele deveria Né Quando eu estou Trabalhando aqui Por exemplo Meu cigo de refrigeração O cigo O cigo de bomba Né O meu sistema A minha fronteira do sistema Ela envolve apenas Né O meu A minha máquina A minha geladeira Né O meu compressor ali Né Fora da minha fronteira do sistema Eu tenho Nesse caso aqui Né Se for uma bomba de calor Né Eu vou ter o meu Né A minha É Atmosfera Né Que é o meu Meio externo Né Lá A diferença aqui Nesse exemplo Né Que ele não está O calor rejeitado aqui Pela bomba de calor Ele já é enviado Diretamente para o cigo de potência Ele não é enviado para a atmosfera É isso que ele quis dizer aqui Né É Assim o resultado É um dispositivo que opera Em um círculo E a É Aqui Ele fala assim C Então é uma condição Né Então considerando-se Né Que a combinação Da bomba de calor E O cigo de potência Reversível Reversível Porque ele não despeja calor Aqui para o Quere Para o reservatório De baixa Temperatura É considerado um único sistema Como mostrado aqui Então ele esqueceu De colocar a delimitação Aqui Então isso Eu Procurei Depois Em outros livros De termodinâmica Né Essa construção Aí Em outros livros Tá De termodinâmica Tá vendo Ele considera Né Isso aqui é um outro livro De termodinâmica Então ele considera O reservatório Não Externo A fronteira Do meu sistema Então Esse H Que sai da minha bomba De calor Né Ele já automaticamente Já vem aqui Para cá Então ele considera Que Ele não é Colocado para fora Da fronteira Do sistema Né Então tem a questão Do cigo de potência Né É É Violar Violar a lei De Kelvin Plank Porque não perde Não libera calor Aqui no caso Para o oceano Que é o reservatório De baixa temperatura Né E também tem que Ele está gerando O trabalho Aqui Por completo Para bomba de calor Então Se ele viola A Kelvin Cleve Kelvin Plank Né Ele vai Violar aqui Também Por quê? Porque ele vai Ter um trabalho Vamos dizer assim Maior do que deveria ter Que vai ser fornecido Para bomba de calor Já que ele não rejeita No ciclo de potência Vamos voltar aqui Então Tá ok Então aqui Esse item 5.3.1 Né Ele está falando Que quando No caso Ele opera Dois Ciclos operando Em conjunto Né Se um está violando Se o ciclo de potência Que está violando No Kelvin A Kelvin Plank Porque no rejeita Ele vai violar Também Né A lei A A Anunciado de Clausus Né Porque primeiro Que aqui Não seria W Né Aqui teria Que ser O W Que teria que ser QH Menos QL Né Ele está Então aqui Ele está Na verdade Fornecendo QH Né Tá ok E O QH Aqui Que seria O W Né Ele está Absorvendo Tudo bem Calor Aqui No reservatório De baixa temperatura Mas ao mesmo tempo Ele não está Rejeitando Aqui Calor Para o Meio externo Que seria O reservatório Né O reservatório A alta temperatura Ele está sendo O que ele está sendo Utilizado aqui É o mesmo Para ambos Né Então não são Reservatórios Diferentes Né A minha fronteira Do sistema Ela engloba Né Todo O reservatório Superior Mas o inferior Não Tá Faltou Como eu falei Faltou Essa linha Delimitando Aqui O meu sistema Termodinâmico Né Que inclui Tanto o ciclo De potência E o ciclo De bomba De calor Aqui Ele fala Que Ele vai falar No item 5.3.2 Quando ele viola O anunciado De cláusulas Que é o anunciado Voltado para o ciclo De refrigeração Ele vai violar Também o anunciado De que é o implante Então é o contrário Né Então considere Nessa figura 5.6 Né No sistema Uma bomba De calor Tá Está violando O anunciado De cláusulas É como Como Este transfere Calor Tá É De um reservatório A baixa temperatura O QL aqui Né Para um reservatório A alta temperatura Sem É A despesa De trabalho Né Então ele está Violando Né Aqui o anunciado De Aqui eu tenho Um ciclo De bomba Né Ele está fazendo Essa transferência Aqui Né Do reservatório A baixa temperatura Para um reservatório A alta temperatura Sem Sem trabalho Até eu coloquei aqui Né Para não confundir Trabalho é igual a zero Então isso aqui viola O anunciado de cláusulas Né Consequentemente Né É Se eu não tenho O trabalho Sendo executado Aqui Né Não tem Essa seta Aqui também Aqui não vai ter Essa seta Tem um erro Aqui né E aqui Ele novamente Ele considera Que o meu Que o meu sistema Engloba o reservatório De baixa temperatura Então Aqui no ciclo De potência Né Eu tenho O calor Transferido Né Do meu reservatório A alta temperatura Vai ser a descarga Da bomba de calor Né Só que essa descarga Da bomba de calor É impossível Porque Né Ela teria rendimento De 100% Porque não tem o trabalho Né Ela seria igual Que L E isso aqui Né Iria me causar Um problema Porque É Aqui eu teria O ciclo de potência Né Normalmente Fazendo Seria um ciclo de potência Vamos dizer assim Real Porque Ele tem Ele está É Rejeitando o calor Para o reservatório De baixa temperatura Só que Ele vai violar Também É Ele vai violar Também A anunciar De Kelvin Plunk Porque Ele alimenta A própria bomba Né Então aqui Nesse caso O meu sistema Está limitado Aqui Ele inclui O reservatório De baixa temperatura Né E ele deveria Rejeitar esse calor Não para a bomba E sim para Por exemplo Um riacho Um oceano Né Então também Aqui nesse caso Eu violo A primeira lei Desculpe Eu violo A anunciar de clausos Porque não tem trabalho Sendo fornecido Aqui A minha bomba De calor Então isso aqui Ele faria naturalmente Isso viola Evidentemente Isso não é possível Ele viola A anunciar de clausos Esse trabalho Aqui Por sua vez Né Esse QH Aqui Por sua vez Ele deveria Ter um valor Adicionado Do trabalho Não tem E ele fornece Energia Para a bomba Né Então Automaticamente Né Essa energia Ela não é real Né Porque Você não tem Um trabalho Que então Automaticamente Vai violar Assim como Efeito dominó A anunciar De Kelvin Plankton Também Então ele fala Aqui que O ciclo de bomba Né Viola Né É O anunciar De clausos Como falei Porque não tem calor Entrando aqui Tá Sem despesas Sem qualquer Despesa de trabalho Né E ele fala Assim Vamos Agora Considerar Né Um ciclo de potência Operando entre Os dois reservatórios Os mesmos reservatórios De calor Receberam O montante QH Tá Como descarga Da bomba De calor Do reservatório De alta temperatura Né Faz Né Trabalho Né QH Menos QL Tudo bem Tá Como estivesse operando Normal Esse ciclo De potência Aqui né E rejeita O seu montante QL Para o reservatório De TL Se Aí ele fala Se a combinação Né Da bomba De calor Do ciclo de potência É considerado Como um único sistema Igual Mostrado aqui Né Então aqui É o único sistema Né Então o resultado É um dispositivo Que opere Um ciclo De quem O único efeito É remover Calor Na taxa De QH Menos QL E converte isso Completamente E um montante De trabalho Então isso também Vai violar No ciado De que é o implante Tá Então Aqui na verdade Tem a Que eu analisei Aqui né Esse QH Ele vai alimentar A própria bomba Só que ele não tem A parcela É Somada de trabalho Então Né Isso Não poderia acontecer Né Então esse QH Deveria ter Uma parcela A mais Aqui do trabalho E não tem E ele vai Já alimentar A bomba O ciclo de potência Esse ciclo de potência Vai produzir trabalho Beleza Mas ele vai O rejeito do calor Aqui Do ciclo de potência Para o reservatório De baixa temperatura Vai ser o mesmo Que vai ser utilizado Lá Na bomba de calor Então Como aqui Repito né Ele Violou O anunciado De cláusulas Automaticamente Ele vai Violar Aqui também Porque Esse QH Não seria Vamos dizer assim Um QH real Né E aqui também Conforme ele menciona No texto Né Esse QL Deveria ser É Rejeitado Para um reservatório De baixa temperatura Que ele chama aqui Mas ele Automaticamente Esse QL Seria aproveitado Aqui No ciclo Na bomba de calor Né Tá Vamos falar aqui De ciclo Reversível Tá Bom Eu tenho aqui Ele mostra aqui Um ciclo Né É Um Trabalho de expansão Né Ou de expansão Com pressão Tá No diagrama Aqui Pressão Vezes o volume Então Se eu tiver De dois para um Com pressão Se o meu sistema For fechado Né Da convenção de sinais A gente fica O trabalho é negativo Né E o calor é absorvido Tá Se eu tenho Um trabalho De expansão Do meu fluido Né Então eu vou percorrer O sistema de um Para dois Né Então Eu tenho O meu sistema Realiza o trabalho O trabalho é positivo E ele vai perder calor Então tem extração De calor Através da fronteira Do sistema E lembrando lá A primeira lei Da termodinâmica Então ele fala assim Um ciclo Reversível Termodinamicamente Consiste de um processo Reversível Claro Tá Então se eu saio De um estado Inicial 1 e vou para o estado Inicial 2 Se o ciclo É reversível Sem perdas Eu consigo voltar Para o estado Inicial 1 Se fosse irreversível Eu não conseguiria Eu precisaria De um agente externo Para poder voltar No mesmo estado No CA1 O processo Será reversível Quando é realizado Tal que De tal maneira Que o sistema Permaneça Em todo o tempo Infinitesamente Próximo ao estado De equilíbrio Termodinâmico E no final do processo Ambos os sistemas E ambientes Poderiam ser Restaurados Para a sua posição Inicial Entretanto Processos reversíveis São puramente ideais Não existe Em um processo Reversível Não há Nenhum Efeito Dispativo E todo o trabalho Realizado pelo sistema Durante a performance Do processo Em uma direção Pode ser retornado Para o sistema Durante o processo Reversível Por exemplo Considere um processo Ele está dando Exemplo aqui em cima Dessa figura Considere um processo No qual O gás É expandido Do estado 1 O estado 2 Seguindo o caminho 1,2 Como mostrado Nessa figura Aqui 5,7 Se o processo Termodinâmico 1,2 O trabalho Realizado no sistema Por compressão É W1,2 E o calor Observido É W2 Então O calor Extraído Que é 1,2 O sistema Pode ser Trazido Do sistema E da vizinhança De volta Para o estado 2 Do estado 2 Para o estado 1 Seguindo o caminho 2,1 Esse processo É dito Então Como processo Reversível Então Ele quis dizer Aqui Que Uma hora Como eu tenho O trabalho De compressão O calor É absorvido Outra hora Eu tenho O trabalho De expansão E o calor É perdido E se o meu Fluido Está percorrendo Ele sai Do estado 1 Vai para o estado 2 E do estado 2 Volta para o estado 1 No processo Reversível Eu tenho que A minha variação De energia interna A gente viu lá atrás É igual a 0 Então eu tenho Para um sistema Que percorro Um ciclo termodinâmico A variação Do trabalho É igual a variação Do calor Que a gente viu lá Então ele está Relembrando aqui Da teoria O que é um ciclo Reversível Um ciclo ideal Que não existe Na realidade Aqui eu coloquei Uma observação Quando comprime Faça o caminho 2-1 E quando Extrai o calor Do sistema Volta para o Estado 1 Fazendo O processo 1 para 2 Deixa eu ver Se está gravando Está tudo certinho Ciclo É irreversível Quando o calor E trabalho Não são completamente Restaurado De volta Pelo processo Reversível Quando eu faço Um processo Reversível O calor E trabalho São restaurados Completamente Então Isso no processo Reversível Como a gente Fui aqui Esse item 5.4 Agora um 5.5 E um processo Irreversível Onde tem as perdas Até Eu falei Dos tipos De perdas Que podem ter Aqui Lá no início Da aula Então Que são Tipos De perdas De Inversibilidades Que podem ter Num processo Atrito Expansão Não existiva Troca de calor Com diferenças Finitas Mistura de duas Substâncias Que vai me caracterizar Um processo Reversível Eu não consigo Voltar ao seu Estado inicial Quando tem duas Substâncias em comum Vai ocorrer Reações químicas Espontâneas E depois Eu não consigo Também retornar Sem ter um Agente externo Para que Eu volte Aos estados Iniciais Dessas substâncias Corrente elétrica Passando através De uma resistência E por aí vai Como eu falei Aqui Então Num processo Irreversível Existe uma Perda de calor Devido ao atrito Radiação Condução E essas Outras Condições Aqui Então Essas outras Situações Que vão provocar Aparecer Irreversibilidades No meu Sistema Termodinâmico Na prática Real A maioria Dos processos São irreversíveis Em algum Grau Em algum Grau Quer dizer No ciclo Irreversível A condição Inicial Não é Restaurada No final Do ciclo Então Isso é um ciclo Quando a gente Fala Que o ciclo Que o sistema Percorre O ciclo Termodinâmico Sai do ciclo Do estado Inicial 1 Vai para o 2 Depois ele Retorna No 1 Isso acontece Quando o ciclo É reversível Ideal Vamos lá Reversibilidade E Irreversibilidade De processos Termodinâmicos Então Processo Termodinâmico Reversibilidade De um processo Termodinâmico Seguindo as condições De reversibilidade De um ciclo A partida De equilíbrio É infinitesimal Ou seja A variação De temperatura Tende a ser zero E a variação Infinitesimal De pressão Tende a ser zero De acordo Com todos Os processos Realizando Realizando Em um ciclo De operação Deve ser Infinitesimalmente Pequeno De modo Pequeno Lento Slow É lento Isto é É um modo De quase equilíbrio Ele fala Que a pressão E temperatura Da substância De trabalho Deve Aqui é lentamente Desculpa Aqui Slowly É lentamente Então A pressão E a temperatura Da substância De trabalho Deve Não deve Diferir Apreciável Daquelas Da vizinhança Em qualquer estágio Do processo Então a pressão E trabalho Deve Não pode Ser diferentes Daquelas Daquelas Da vizinhança Durante o processo Então ele fala Que quando eu tenho Variação De pressão E temperatura Quando o meu sistema Está percorrendo Um processo Ele fala Que Para um dado Eu só tenho Uma mudança Infinitesimal A partir Do estado 1 Por exemplo Do meu processo Deixa eu fazer Aqui um Deixa eu ver Se eu consigo Aqui eu não vou Conseguir desenhar Eu queria desenhar Um processo Vamos voltar Aqui nessa figura Então Quando eu tenho Um estado Inicial 1 A medida que eu vou Fornecendo energia Para o meu sistema Ele vai começar A mudar A caminhar E fazer esse caminho Mas a medida Que eu vou Fazendo Esse caminho Eu consigo Identificar O meu estado De equilíbrio Por exemplo Aqui nesse ponto Aqui Se eu tiver Aqui nesse ponto Aqui Bem nesse pontinho Aqui Eu consigo Identificar Que ele está Em estado De equilíbrio O que não acontece Quando por exemplo Eu tenho um sistema Fechado No lado Eu tenho Um gás Confinado Uma certa pressão Separado Para uma membrana De outro lado Desse meu sistema Fechado Que está Na condição De vácuo Então quando eu dou Um peteleco Na membrana Ocorre uma expansão Abrupta Do meu gás E eu não consigo Verificar minhas propriedades Entre o estado 1 Que é o estado inicial E o estado 2 Quando ele teve Ocorreu uma expansão Abrupta Do meu gás Para aquela região Que tinha vácuo Depois que eu Estourei a membrana Então ele está dizendo Ele está dizendo Que a pressão A temperatura Da substância De trabalho Não vai Diferir Não deve Diferir Apreciável Daquelas Da vizinhança Ou seja Eu vou ter Estado de equilíbrio Mesmo que eu Forneça Um pouco de energia Para que o meu Fluido Saia aqui Para que o meu Sistema saia Do estado 1 Eu vou para o estado Por exemplo 1.1 Aqui E ele vai Estar em equilíbrio Com o meio externo Ele quis dizer isso Aqui O item Aqui A página 6.1 É de um outro livro De termodinâmica Acho que é do livro Van Wallen Que eu coloquei aqui Está em português Para poder Tentar explicar Alguma coisa Se necessário Aqui Continuando Do livro Inglês Página 7 O trabalho Das peças Das partes Do ciclo Do ciclo De potência Do ciclo motor Devem ser Não deve ter atrito Deve estar livre De atrito Porque Não teria Não deveria Ter nenhuma Perda de calor Devido ao atrito Não deveria ter Nenhuma Perda de energia Durante o ciclo De operação Então Ele está falando Aqui Um pouco longe Ele está falando Das condições De que um ciclo Vai percorrer Um processo Reversível Então ele está falando Que quando eu tenho Pequenas mudanças De Eu forneço Pequenas Energias Adiciono Pequenas Energias Ao meu sistema Ele vai Mudar de estado Fazer uma pequena Mudança de estado Mas ele vai Estar em equilíbrio Com o meio externo Então isso é uma característica Do processo Reversível Aqui ele fala Que as partes Que estão em trabalho De um ciclo motor Não deve ter atrito Porque não Vai ter nenhuma Perda de calor Devido ao atrito Num ciclo Reversível E não vai ter Nenhuma perda De energia Durante o ciclo De operação Isso considerando O ciclo Reversível Que é um ciclo Idealizado Não real Então Agora eu tenho As irreversibilidades De um processo Termodinâmico As principais causas De irreversibilidade São Eu já tinha falado Aqui Nesse As principais causas De irreversibilidade Deixa eu copiar Aqui Para a gente Comparar Então A gente vai Poder Facilitar A comparação Aqui Então As principais causas De irreversibilidade Para Acontecer Irreversibilidade No meu sistema Termodinâmico Que são A falta Devido a falta De equilíbrio Durante o processo Por exemplo Se eu tenho Uma expansão Bruta Do meu gás Devido ao envolvimento De efeitos dissipativos Devido Ao atrito mecânico Por exemplo Entre No caso De um pistão Tem um atrito Ali com as paredes Do cilindro Por isso que Eu tenho Desgaste Ali Do anel Do meu motor A combustão O atrito Do fluido Devido a sua viscosidade O fluido Devido a viscosidade Que o fluido tem Quando eu aplico Uma força Ao meu fluido Vai aparecer Forças de desalinhamento Que vai fazer Com que o fluido Tenha uma perda De carga Então atrito Do fluido Devido a uma expansão Não resistida Que eu coloquei aqui Seria o É o caso Que eu dei Exemplo De um fluido Confinado Num gás Num recipiente Fechado Separado Uma membrana No outro lado Eu tenho Vácuo Quando essa membrana Se rompe Eu tenho Uma expansão Não resistida Isso caracteriza Um processo Irreversível Uma irreversibilidade Devido a transferência De calor Com diferenças finitas De temperatura Quando eu tenho Perda de calor Talvez Minha carcaça A gente viu Que Quando a gente For ter perda De calor A gente vai ter Irreversibilidade No meu sistema Porque É um caso Simples Aqui Por exemplo Quando eu estou Fornecendo energia Para o meu processador Lá do meu computador Ele vai dissipar Energia Na forma de calor Então Essa transferência Perda de calor Eu consigo Mensurar ela E ela vai Caracterizar Que o meu sistema Que é o meu processador Que está consumindo Energia elétrica Não está tendo Eficiência 100% Porque ele está Tendo perda de calor Por isso Que a gente tem Que colocar a letra Nele Com cooler Etc Ok Aqui eu falo Que é realizado Uma taxa finita No qual Diferenças De potenciais Com diferenças Potenciais Sinetas Vamos ver O que ele fala Aqui Se Se há Algum atrito Envolvido No processo Isso torna-se Inreversível Porque o atrito Converte O trabalho Mecânico Em calor Então por isso Isso vai Acontecer E quando Quando eu tenho Fica essa figura 5.8 Aqui embaixo Vamos lá Então Continuar Aqui Ciclo De Carnot O que é isso Eu peço Que vocês Deem uma lida No Moran Shapiro Item 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 Para ajudar Na compreensão Está aqui Que eu possa Compreender Maior O que acontece No ciclo De Carnot Nós vamos ter O ciclo De Carnot Aplicado Para um Sistema Para um Gás E também Para um Ciclo Termodinâmico Então aqui Eu posso Ter um Ciclo De potência Por exemplo Uma turbina Onde está Circulando Aqui Água E Vapor Superquecido Mas Esse ciclo Que está Operando Como Ciclo De Carnot E posso Também Ter Um É Um Sistema Que está Operando Com Gás Executando Um ciclo De Carnot Mas a gente Vai falar O que é Esse ciclo De Carnot Vamos voltar Aqui No Ciclo De Carnot É um ciclo Reversível Esse ciclo Foi imaginado Por Carnot Em 1828 Que foi O primeiro Cientista A analisar O problema Da eficiência Do ciclo De potência Descarregando Discernando Explicando Os Seus detalhes Mecânicos Esse ciclo Operando Entre Dois Reservatórios De calor Consiste De Uma série Alternada De dois Então Vamos ver Aqui De dois Uma série Alternada De dois Ciclos Dois Isotérmicas Reversíveis Ou seja Dois Processos Que são Isotérmicos Reversíveis E dois Processos Diabáticos Ou Isentrópicos O diabático Isentrópico É quando Não tem Troca de calor Com o meio Externo Então Eu tenho Aqui No diagrama Pressão Vezo Volume Um sistema Percorrendo Um ciclo Termodinâmico Eu tenho Aqui Nessa região Onde eu tenho Operando Meu ciclo Está operando Na forma Com fluidos Bifásicos Eu tenho A região De pressão Constante E processo Isotérmico De temperatura Constante Entre 1 e 2 E o 4 e 3 Aqui Ou 3 e 4 Então Eu tenho Aqui As minhas Linhas O meu processo Isotérmico 1 e 2 E meu processo Isotérmico 3 e 4 E Meus Processos Diabáticos São aqui As linhas 4 e 1 E 2 e 3 Quando eu não tenho Troca de calor No meu ciclo Depois eu vou explicar Onde que é isso Então Por exemplo Esse ciclo aqui Esse diagrama Pressão Verso Volume Ele pode ser Exemplificado Aqui embaixo No ciclo No ciclo De potência Reversível De canoa Executado Pela água Circulando Em regime Permanente De uma instalação De potência Vapor simples Então Eu estou considerando Que esse meu ciclo De potência Que é um ciclo De Eu estou considerando Ele como Um ciclo Reversível De canoa Onde eu tenho Uma turbina Tal A vapor Está operando Como ciclo Termodinâmico De canoa E como é que seria Isso Eu vou Falar aqui Um ciclo De vapor É definido Como um ciclo De vapor Quando o processo Envolve mudança De fase Da substância De trabalho De líquido Para vapor E de vapor Para líquido Como mostrado No diagrama 5.8 Então O ciclo de Carnot Como eu falei Agora há pouco Ele pode ser aplicado Esse ciclo Termodinâmico Que tem mudança De fase Ou ele pode ser aplicado Também A um sistema Que esteja sendo Comprimido Ou expandindo Que é um sistema Onde o fluido Está na fase Gasosa Aqui ele está Ele tem mudança De fase Então o que acontece Aqui Eu tenho Na caldeira O fornecimento De energia No processo 1 e 2 Eu vou ter Um processo A pressão Constante E a temperatura Constante No processo 2 e 3 Eu vou ter Um processo Adiabático Não vai ter Troca de calor Eu vou ter O fornecimento De energia Para a minha Turbina Aqui por exemplo Minha turbina Vapor Mas vai considerar Que não tem Troca de calor Mas na verdade Sempre tem Através da sua carcaça Então observe Que quando O meu fluido Passa na turbina Vapor de 2 Para 3 O que acontece Eu tenho Uma queda De temperatura Do meu fluido Então ele entra Com uma temperatura Um valor Qualquer Aqui em 2 E sai com uma Temperatura mais baixa Que está explicado Aqui na diagrama Aqui ó De pressão Vezo volume Então em 2 Em 2 aqui Ele tem uma Temperatura TH Em 3 Considerando Todo esse ciclo Como ciclo Até escrevi Que é como ciclo De potência Aversiva de Carnot Executado por água Circulando em regime Permanente De uma instalação De potência A vapor Simples É um processo Que não ocorre Na realidade Por que? Aqui Geralmente eu vou ter Perda de calor Pela carcaça Da minha turbina E aqui ele considera Que não Que é um processo Adiabático Ou isentrópico Um processo Adiabático Isentrópico Ele não tem Perda de calor Através da Carcaça Da minha turbina Vai ter queda De temperatura? Vai Vai ter queda De pressão? Vai Porque meu Vapor é expandido Dentro da turbina Aqui de 3 para 4 Eu tenho Uma perda De calor Meu fluido Vai passar Pelo meu Condensador Que é um Trocador de calor Vai ter perda De calor Para o reservatório Frio Que ele chama Aqui de Heat Sink Que é o meu Reservatório Sumidouro Isso vai acontecer É um processo Isotérmico E a pressão Constante A gente viu Lá que no Trocador de calor A gente não tem Que é Ele considera As perdas De pressão Quando meu fluido Passa dentro Do meu Trocador de calor E vai ser Considerado Como processo Isotérmico Ele vai perder calor? Vai Mas vai ser Considerado Um processo Isotérmico Então está Representado Aqui Isso para Um ciclo De Carnot Que é um Ciclo Ideal Que é um Ciclo Reversível Então Olha só De 3 para 4 O processo É considerado Isotérmico Isso não existe Mas é o ciclo De Carnot Ele vai ter Perde de energia Que é L E vai ser Considerado Também um Processo A pressão Constante Quando O meu Fluido É todo Condensado Aqui em 4 O que acontece? Em 4 O meu fluido Ele está Na fase líquida E aqui Ele está Falando Que ele está Na fase Bifásica Tá Então De 4 Para 1 Tá Eu vou ter O que? Um processo Diabático Não tem Troca de calor É A minha bomba Não faz Alterar A temperatura Do meu fluido Então Processo Diabático Vai aumentar A pressão? Sim Meu fluido Está aqui em 4 Valor de pressão A minha bomba Vai receber Trabalho Vai bombear Esse fluido E a sua pressão Vai aumentar Então Ele vai sair Do ponto Da linha 4 Com um certo Valor de pressão E vai elevar A sua pressão Até A pressão P1 Aqui No diagrama PV Tá Mas aí Mas se você Falou Que em 4 O meu fluido Tem que ser Líquido Como é que ele Está aqui em 4 Na fase Bifásica Aqui eu tenho Uma condição Real Aqui eu tenho Uma condição Que eu estou Explicando Segundo o ciclo De Carnot Uma condição Ideal Então eu vou Mostrar aqui Deixa eu ver Se eu escaneio Aqui Aqui Eu vou ver Se tem aqui Uma configuração Aqui Não Aqui é de um Aqui é do livro Moran Shapiro Que eu Fiz uns rabiscos Aí Peço Mais para mim Poder facilitar Minha explicação Aqui é o mesmo Diagrama de lá Do livro inglês Dessa referência Aqui Aqui está No Vocês vão ver A figura 5.15 5.15 Essa figura Aqui do Moran Shapiro Que eu já passei Para vocês Então o que eu estou Explicando aqui Está aqui Vocês observem Que Esse ponto 3 Aqui Ele não poderia Estar aqui Ele teria que estar Aqui Porque aqui Eu teria uma região De líquido Mas vapor Mas aqui no ponto 3 Na realidade Ele já é líquido Então Aqui é um Exemplo De um ciclo De Carnot Isso aqui é um exemplo Não real Isso aqui não é real Porque é um ciclo De Carnot Um ciclo de potência Vapor de Carnot Não sei se eu estou sendo bem claro Porque aqui De 3 para 4 Ele vai percorrer Um ciclo diabático De 3 para 4 Mas como é um ciclo de Carnot Mas como é um ciclo de Carnot O ciclo de Carnot É formado por duas Exotermas Essa exoterma Essa exoterma E duas adiabáticas Então a exoterma 4,1 E a exoterma 2,3 E as adiabáticas 1,2 E a adiabática 3,4 Isso aqui não corresponde Com a realidade Porque o ciclo de Carnot É um ciclo ideal Deixa eu voltar Então aqui eu fiz Várias anotações Então eu vou Explicar aqui em cima Do texto Depois eu volto Nessa minha explicação Em cima do Moran Shapiro Está dando quase Duas horas de aula Já vou encerrar Para não ficar muito cansativo Tanto para vocês Quanto para mim Bom Então Aqui Eu tenho um ciclo de Carnot Para um sistema Que muda de fase Como esse daqui de baixo O diagrama Pressão versus volume E observe que Ele fala Que esse ciclo Opera entre dois reservatórios Ok O reservatório Superior aqui Que vai fornecer Energia Através da caldeira Para o meu fluido Essa energia aqui é H Então são dois reservatórios Isotérmicos Reversíveis E dois Dois processos É um ciclo que Percorre quatro processos Dois são isotérmicos E dois são diabáticos Ok Então no caso aqui Da bomba No processo Quatro por um Aqui na verdade Eu não poderia ter Líquido bifásico E aqui por aqui Pelo diagrama aqui Como ele é ideal Não é real Ele vai Ele está tendo Ele vai Falar que tem Um líquido bifásico Porque esse aqui É um ciclo ideal Ele não corresponde Com a realidade Então repetindo aqui O ciclo é definido Como um ciclo de vapor Quando o processo Envolve mudança de fase Trabalhando com uma substância Que Trabalhando com uma substância Envolve mudança de fase De uma substância de trabalho De líquido para vapor E do vapor para o líquido Como mostrado aqui No diagrama 5.8 Aqui ele fala que A substância Isso é O fluido Escoa De uma unidade Para outra No regime permanente Então Eu estou trabalhando aqui O ciclo Que realiza Que está no regime permanente Ou seja Se eu for calcular Em todo esse circuito Eu vou ter A vazão em massa Kg por segundo Valor fixo Isso caracteriza Meu sistema termodinâmico Meu ciclo termodinâmico Está operando Aqui no regime permanente Aqui Na caldeira O processo Isotérmico Ocorre Na temperatura Tem que descer aqui Na temperatura TH E a água Transferida E a água É transferida É mudada Para vapor No condensador Que é o trocador De calor É transferido Da água Para a temperatura TL Através E a operação De expansão Diabática Aversível Acontece Na turbina Ou ele chama De prime mover Ou turbina a vapor Onde eu tenho Uma compressão Diabática Aversível Que acontece Na bomba Então ele está explicando O que acontece Aqui Então ele está falando Que Na caldeira Eu tenho Um processo Isotérmico No condensador Eu tenho um processo Isotérmico E na bomba E na turbina O prime mover Eu tenho Processos Diabáticos Isso que ele está falando Aqui Isso para o ciclo De Carnot Que é um ciclo Idealizado Repito Então a eficiência De Carnot Como eu falei Lá atrás Eu vou substituir As energias Em joule Por temperaturas Absolutas Que a gente viu Lá que Para o ciclo De potência É a divisão Do trabalho Gerado No caso Por exemplo A turbina Sobre o calor Fornecido Aqui é um QH Eu errei aqui Tudo bem Aqui o ideal Seria botar Um QH Que ficaria melhor Aqui Deixa eu botar Aqui um QH Eu estou fazendo Comparação Aqui do Isso Porque na verdade O ciclo de Carnot O cálculo dele Acontece em função Das temperaturas Absolutas Eu falei lá Porque a gente vai Para um ciclo De Carnot Depende apenas Para mim Calcular a sua eficiência Que vai ser Uma eficiência máxima A eficiência máxima Do meu ciclo É dada Para a eficiência De Carnot Que considera Que a gente Substitui As temperaturas Os calores Para o ciclo de Carnot Em função Por essa expressão Ele está na fase Ele está na fase líquida A outra hora Ele está na fase De vapor Subquecido Aqui em dois Ele vai estar Com o fluido Bifásico Mas como ele É um fluido Que opera Como ciclo de Carnot Eu vou ter Essa configuração Aqui O diagrama Pressão Versus Volume Específico O volume Em metro Cúbico Então aqui Para me calcular Uma eficiência Térmica Do meu ciclo Eu vou Utilizar Essa formulação Aqui dentro Que eu vou colocar Aqui Vou colocar Assim Ciclo Eficiência Do ciclo De potência Real Vou colocar Assim Então aqui Eu tenho Eficiência Deixa eu melhorar Aqui o texto De potência Real Tá Então Vou botar Uma setinha Aqui Então Aqui eu tenho Eficiência Do ciclo De potência Real Aqui Eu tenho A eficiência De 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 um ciclo De potência Ideal Que é dado Pela eficiência De Carnot Então ao invés De eu usar Aqui As energias Em já Olha Eu vou usar As temperaturas Absolutas Então essa É a diferença Aqui Aqui não teria Um sinal De igual Aqui Eu teria que colocar Um símbolo De eficiência Aqui real Não é tudo Bem Então eu Dei um exemplo Aqui De um ciclo De potência Operando o ciclo De Carnot Tá É para um ciclo A vapor Onde eu tenho Mudança De fase Aqui Eu tenho Um fluido Que envolve Sua mudança De fase De líquido Para vapor E de vapor Para líquido Agora eu vou aplicar Aqui eu tenho Uma explicação Como o tempo Está se recebendo Depois Nas dúvidas Aí Quem tiver dúvida O que está escrito Aqui No que eu expliquei O que está escrito Aqui no texto Inglês Vai estar escrito Aqui também Depois vocês podem Usar Eu Dar um print screen No vídeo Vocês vão ver Minhas observações Então isso aqui É do Moron Shapiro Agora então A gente vai aplicar Para um ciclo A gás O qual A substância De trabalho Permanece Como um gás Somente Operando o ciclo De Carnot Então no ciclo De Carnot Para o ciclo A gás Então eu não tenho Esse ciclo A gás Eu não tenho Mudança de fase Como eu expliquei Agora há pouco Então pessoal Eu vou deixar Eu vou deixar Isso aqui Para a próxima aula Que já são Já deram Duas horas de aula Então para a próxima aula A gente continua Aqui Mostrando Como que Um ciclo a gás Que não tem Mudança de fase Vai operar Como ciclo de Carnot Então aqui Eu tenho Um ciclo de potência Reversível De Carnot Que é um processo De sistema fechado E um conjunto De cilindro e pistão No livro Do Moro Shapiro Isso aqui Está na página 459 Então 459 Não está numerado Esse PDF Do Moro Shapiro Então deixa eu ver Onde é que está Aqui Já acabou Então vai estar Aqui Aqui Então está aqui Então está aqui Então o primeiro Exemplo aqui Que ele fala De ciclo de Carnot É o item 5.10 Do Moro Shapiro É isso aqui Ele está representando Como eu apresentei Lá No diagrama PV O ciclo de potência De Carnot Realizando por um gás Então aqui Não tem mudança De fase A gente vai estar Só operando Na fase Desse fluido Na fase gasosa E aqui ele vai mostrar Como que acontece O que acontece Onde estão Aqui as minhas Isotérmicas As minhas Adiabáticas Então aqui vai ter Uma isoterma 2.3 E um 4 E outra isoterma Então ele vai explicar Aqui para vocês Como que É Um ciclo de potência Que opera Evidentemente Um ciclo termodinâmico Executado por um gás Mas no conjunto De cilindro-pistão Operando um ciclo De Carnot Então ele vai explicar Aí Eu tenho No processo 2.3 Uma expansão isotérmica E o 4.1 2.3 E o 4.1 A compressão isotérmica 2.3 E 4.1 Então 2.3 E 4.1 Eu tenho isotermas As temperaturas São constantes E nos processos 1.2 E 3.4 De fato tenho Processos adiabáticos Onde não tem troca De calor Então aqui eu tenho Uma compressão adiabática E aqui uma expansão adiabática Então ele explica É um ciclo idealizado Não é um ciclo real Ele explica o que acontece Com um ciclo de potência Que executa um ciclo de Carnot Onde o fluido Está na fase gasosa E não tem mudança De fase Então na próxima aula A gente vai continuar A partir desse item Tá Tá ok Eu alonguei um pouco A aula de hoje Eu agradeço A presença Na próxima aula Do dia 19 de novembro Tá Até mais Então um abraço E aí E aí E aí E aí